Um comentário do Super Xandão é super irrelevante e não porque ele é um... É irrelevante, mas os caras estão fazendo o maior carnaval em cima disso daí, né? Mano, quero que ele se foda. Caraca! Eu não tô nem aí. Caralho! Eu não tô nem aí, tipo... O cara... Os caras... Desmereceu nosso trabalho. Falou um monte de bosta lá e o nosso público não gostou. Desmerecer o trabalho é mentira. Eu vou mandar o papo reto agora pra você, ô LucasArte. Quem que é LucasArte? Tiveram gente perguntando, né? Sobre o Xandão. É pra falar sobre o Xandão? Xandão. O que que tem o Xandão? Ó, os caras perguntando. É pra falar sobre o Xandão? Sério que a gente pode mencionar o nome do time herói da terra aqui? Vai dar merda, hein? O que que você tem com o Xandão? Eu não tenho nada com ele. E aí tem que... Ele... Graças a Deus que não temos nada, né, campeão? Com você. O que aconteceu foi que ele foi fazer um react de uma música nossa lá. Do rap do Zouro, inclusive. Ele não gostou. O Groseli do negócio falou que, tipo, quem escuta aquilo tá com a cabeça derretida. Falou que nem pode ser considerado música isso. Falou mal do personagem. Peraí, peraí. Eu não conheço a fundo. O Xandão é uma pessoa de verdade ou é um personagem? Não sei. Cara... Ele é um escanoro, assim, tipo... Nem ele sabe diferenciar o personagem e a brincadeira do que é realidade ou não. Os caras acham que eu tô ligando pra essa bosta de rap de anime. Eu vou mandar o papo reto agora pra você, ô LucasArte. Pra mim, a música que você faz é um lixo. Eu não gosto disso. O mundo continua exatamente igual. A criançada continua ouvindo seus rap de anime. O Xandão não. Eu acho um lixo. Eu acho vergonhoso. Eu escuto rap de anime, eu tenho vontade de enfiar embaixo de uma mesa. Agora eu tenho que falar que o seu rap é bom? Eu tenho que falar que rap de anime é bom? Se eu escuto uma música que você fez e acha um lixo, não pode falar? Já tantas vezes, pelo fato de eu não falar sobre política, já me criticaram pra caramba. Quando eu falo sobre terra plana, a nego fala. É esquizofrênia, não sei o quê. Vê se eu saio fazendo vídeo xingando os outros por causa disso. Eu tô cagando e andando, irmão. Quando você é homem de verdade e tem personalidade, você sustenta com argumento aquilo que você acredita, que você conhece. E ponto. Você não fica atrás de ficar respondendo pessoas. Mandando indiretinha no YouTube pra ganhar like, pra ganhar views. Falando que a pessoa é retardada. Você só manda o papo reto. Eu não gosto de rap de anime. É um lixo. Não gosto. Nunca me preocupei com essas merda nenhuma do que nego acha, a meu respeito. Eu sou um homem, irmão. Eu tô cagando e andando pras opiniões alheias. Agora eu vou lá e escuto um rapzinho de anime bosta. Que eu acho uma bosta. Faço uma piada pra descontrair, falando que só a gente com o cérebro derretido escuta. Os caras ficam loucos. Ele falou que a gente tem o cérebro derretido. Meu Deus. Chamar o xandão de esquizofrênico. Ele tem problema mental e isso não tem problema. Chamar gente que faz rap de anime de cérebro derretido? Como pode? Irmão, sua sorte é que você não faz funk. Você já viu tanto de coisa que eu ia falar de você. Eu acho que é o escano, cara. Eu acho que ele força um personagem nas lives, mas ele não, tipo, estou interpretando, saca? Então, tipo, eu acho que é um... Alguém entendeu o que ele quis dizer? Que ele... Eu acho... Eu acho que ele força um personagem. Um personagem nas lives. Nas lives. Mas ele não... Mas ele não... Tipo... Tipo... Opa, já vai! Deixa eu continuar acompanhando o raciocínio do... Do... Lucas. Um personagem nas lives. Eu acho que ele interpreta o personagem nas lives. Mas ele não, tipo... Mas ele não, tipo... Estou interpretando. Estou interpretando. Hã? Alguém entendeu alguma coisa? Saca? Então, tipo... Eu acho que é um personagem sim. Porque... Ninguém normal fala... Segura no meu bíceps quando o mundo acabar. Ninguém fala isso. Ninguém normal fala... Segura no meu bíceps quando o mundo acabar. Cês tão entendendo por que eu não gosto de dar atenção pra vida de internet? É só tiro no próprio pé dos caras. O cara acabou de falar que, pô... Ele sabe que eu sou um personagem. Que em determinados momentos da live eu sou personagem. Então esse negócio do double bíceps, essas coisas... Ó o que ele fala. Tipo... Eu acho que é um personagem sim. Eu acho que é um personagem sim. Ó. Ninguém normal fala... Ninguém normal fala... Ninguém normal fala... Se o mundo acabar. Exatamente. Vamos ver. Ninguém fala isso. Então, é coisa de personagem. Eu sei o que pensa. Segure aqui. Vamos lá. Olha esses caras. Vocês tão entendendo essa conversa? Ele não gostou... Olha lá. Comeu uma batatinha. A música, direito dele. Só que ele falou um monte de groselha, um monte de abobrinha. Desmereceu nosso trabalho. Falou um monte de bosta lá. E o nosso público não gostou. Não é o que eu falei. Desmerecer o trabalho é mentira. Eu nunca falei que vocês exerciam um trabalho ruim. Eu não gosto da música. Vocês querem trabalhar fazendo essas músicas? Tem um monte de gente que trabalha aí fazendo música de funk. Quero que se foda. Mas o funk é um lixo. É a mesma coisa que alguém chegar e falar assim. Eu não gosto do Xandão porque eu acho ele um idiota. As coisas que ele fala eu não gosto. Eu acho que nem dá a ver. Perfeito. E daí? É um direito que a pessoa tem. Ninguém é obrigado a vir aqui na live do Xandão e gostar do que eu tô falando. Você acha que eu vou ficar me doendo por causa disso? O Alpha, Super Xandão Forever? Quem é esse cara que ele faz música desses dias atrás? É o cara que fez o... Eu nem sei. Eu reagi a um rap que ele fez aqui. Eu nem lembro o nome. E lógico, né? Eu fiz aquela zoeira em cima do negócio e o cara ficou doído. O Xandão ter falado merda da gente em live pra que ele seja descolado. É... E... Mano, quero que ele se foda. Porque eu não tô nem aí. Caralho! Eu não tô nem aí, tibói. Nossa. Ai, caramba. O cara... Os caras... Os caras não falam nada com nada. E aí, quando acaba, quando eles terminam de não falar nada com nada, eu quero que ele se foda. Aí os caras... Caraca! Caraca! Olha bem pro Xandão, cara. Você acha que eu tenho tempo e paciência pra ficar vendo essas merda? Isso aqui não acrescenta em nada na vida de ninguém. Eu acho, tipo assim... Pra história... Ah, vamos lá. Agora ele vai continuar falando, falando e não falando nada. Vai. Do 7 minutos, um comentário do Super Xandão é super irrelevante. E não porque ele é um... É irrelevante, mas os caras estão fazendo o maior carnaval em cima disso daí, né? Porque eles são bem espertinhos também. Eles querem trazer aquela atençãozinha pra eles, né? Aquela história. Fala bem, fala mal. Falem de mim. Então, pô. Se aparece um cara aí, né? Que tem um pouco de mídia falando mal. Falando que não gostou do trabalho. Claro que eles vão comentar sobre isso. Traz mídia pra eles também, né? Ah, sério mesmo, né? Ô, ô, Lucas. A.R.T. Cara, X. Tipo, eu não concordo com um monte de coisa que ele fala. Eu já vi ele falando um monte de bosta. Não, é realmente... Eu não concordo mesmo de fazer comentários muito homofóbicos, transfóbicos. Vai, agora é o discurso moderno. Vai, agora é o discurso moderno. Esse aqui, agora ele... É assim. O cara, o discurso do homenzinho moderno é esse. Ele começa falando numa linha de raciocínio completamente incoerente. Aí, quando ele vê que não tem mais nada que não sobe pra ele falar, aí ele começa a falar que o cara, ele é homofóbico, que ele é machista. Nossa, é transfóbico. Eu vi o Xandão, nossa, ele... Nossa. Eu desafio uma pessoa a vir pegar toda a minha trajetória de streams e pegar trechos meus que eu afirmo que sou homofóbico. Que eu tenho alguma coisa contra quem é gay. Sendo que eu falo justamente o oposto. Eu deixo tudo exatamente bem claro o que eu acho a respeito de tudo isso. Já deixei várias vezes claro, né? Uma coisa é o fato de eu não gostar dessas merda de rap de anime. Outra coisa é fazer uma piada em cima disso. Falar que gente que tem cérebro derretido escuta. Isso é pelo roleplay, é pela piada. Eu tenho que explicar até isso. Tenho que explicar tudo pra vocês. Tipo, eu, inclusive, quando ele surgiu como meme, achava muito engraçado. Parei de achar graça quando eu vi umas piadas... Tipo assim, você apoia o casamento trans? Não. Ah, não apoio! Ué, você estaria aqui hoje vivo fazendo esse rapzinho de anime ridículo seu? Se o seu casal aí da sua família fosse trans? Mas... Ué, eu sou obrigado a concordar com isso? Não concordo! É errado! Eu não tô falando que duas pessoas aí que são gays, são homossexuais, não podem ter sua casa, conquistar suas coisas junto, quer morar junto, mora. Mas esse negócio de casamento é coisa séria. É outro assunto isso daí. Não tô falando da união. Duas pessoas do mesmo sexo que se unem e vivem felizes pra sempre? O problema delas é que sejam felizes. Estão no direito delas de viverem a felicidade delas. No canto delas, bem educadas e sabem o que significa o relacionamento delas. Outra coisa é sair falando que é normal casar o trans... Casal aí, de homossexual ter filho, casar... Ter filho não, entre aspas, né? Isso aí é outro assunto, não é assim que funciona não, campeão. Que eu tenho que concordar com isso. Se eu tenho conceito estabelecido sobre isso daí, por que que eu vou ter que ficar negando? Quem você é, saca? E aí, tipo, falar um bagulho de feminismo, essas paradas, tipo... Sim, é outro lixo também. Feminismo, machismo, é tudo coisa de quem tem cérebro derretido. E aí, ele tem a visão dele de mundo. E eu entendo. E, cara, pode ter a opinião que ele quiser. É, olha lá. Agora eu falo. Não, eu entendo. Eu entendo, né? Porra. Entendo. A partir do momento que você tá falando pra uma massa de pessoas, você tá falando muita grossa sobre tudo, mano, é foda. Ah, muita grossa sobre tudo. Fazer rap de anime falando aquilo lá, não tem problema, né? Agora, o Xandão dá a opinião dele a respeito da realidade, daquilo que nos cerca, daquilo que afeta diretamente a nossa vida? Isso não pode. É o famoso morde e assopra, né? Aqui com o Xandão não é morde e assopra não, irmão. Aqui nós assopra tudo de uma vez. Eu tenho meus conceitos sobre feminismo, machismo, direita, esquerda, casal, homossexual. Eu tenho meus conceitos sobre tudo. Religião. Eu sei exatamente que merda é essa. Então não adianta você querer vir e falar que eu não tenho que falar isso, que eu falo um monte de groselha. Pelo amor de Deus, fica comendo sua batatinha e fazendo rap de anime, irmão. Que é o que você sabe fazer. E tá certo. É o seu trabalho. Faça. Se eu estivesse preocupado em ser a pessoa que eu sou, eu jamais teria começado a fazer live. Tudo isso que tá acontecendo na minha vida atualmente, de pessoas falando no meu nome, eu sabia que ia acontecer isso. Enquanto vocês estão com a farinha, o Xandão tá com o bolo pronto. Eu tenho mente blindada. Eu não me deixo afetar pela fraude. Sou um homem trilhando o meu caminho de campeão. E quero que todos vocês se danem, comendo essa batatinha suas, engordando e falando merda. Estão gostando da resposta do Super Xandão? Por exemplo... Você é um influenciador, tá ligado? Ele é um influenciador. Ele vai criar preconceitos. Ele vai criar preconceitos sobre... Ele vai fazer com que as pessoas tenham os mesmos preconceitos que ele. Talvez, sem respeito. E eu acho que também é um ponto de hipocrisia. Ele falou que as pessoas que assistem essas coisas estão com a cabeça derretida. O wallpaper do PC dele é o Superman. O Superman é o Superman é mais bosta que existe desde sempre. O cara tá criticando. Eu deixo o wallpaper. Eu já falei... Olha como o cara... Ele não tem o que falar de mim. Olha o comentário dele. Ele fala do wallpaper do Superman que tem aqui, ó. Cadê ele? Tá aqui, ó. Ó. Quantas vezes eu já não falei pra vocês em live que eu não sou fã de super-herói nenhum? Ah, mas é bacana ler uma história, ver um filme de super-herói de vez em quando? É bacana. Já tive minha fase, quando era criança que gostava. Eu só deixo a imagem aqui como um símbolo. Estilo Super Xandão, entendeu? Pra fazer uma referência a mim e não ao super-herói em si. Isso aqui não é nada. Isso aqui é só um desenho que a gente deixa aí na live pelo roleplay. Só isso. Tanto é verdade que, ó, olha agora o que eu uso aqui, ó. Eu meto foto minha. Porque eu sou meu fã em primeiro lugar, tá ligado? É assim que funciona o Super Xandão. O cara quer falar do wallpaper de Superman, cara. Faça uma crítica coerente e construtiva, refutando aquilo que eu digo. Não tem problema você chegar e falar, ó, eu não concordo com o Xandão por conta disso, disso e disso. Quando ele diz a respeito disso, eu penso que não é bem assim, eu penso que é dessa forma. Não tem problema nenhum. A discussão é sadia em todos os níveis. Desde que seja com respeito e desde que a pessoa queira evoluir com a discussão. E não querer denegrir. Agora, uma coisa é você confundir uma piada que eu faço a respeito de uma música que eu escuto na internet com uma opinião própria minha. Eu assumo, eu sou homem pra falar. Eu não gosto de rap de anime, ponto. Isso é uma coisa. Outra coisa é a piada que eu faço em cima disso. A piada é só piada. É que nem quando eu faço o react de shape. Vocês acham que eu fico falando mal da molecada por quê? Porque eu gosto? Não é, aquilo lá é piada. Aí entra o personagem. Entende? Não é atoa que vocês gostam tanto, né? Da análise de shape ou quando o Xandão faz react de sei lá o quê. Aí vocês não vivem pedindo isso? Por quê? Porque é pelo roleplay e todo mundo sabe disso. Então, pra você ter uma ideia, na análise de shape, os caras já mandam a foto esperando que eu vá acabar com eles. Os caras querem ouvir isso. Porque os caras não estão ligando. Eles querem dar risada. Que fique registrado no dia 21 de 5 de 2021. Xandão tendo que explicar coisas medíocres como essas. Coisas que qualquer pessoa com uma arrumação cromossomial razoável entenderia de imediato. O Xandão tem que explicar essa merda. Pra você ver como a humanidade está caminhando para trás. Se eu fosse me preocupar com todas as pessoas que não gostam daquilo que eu falo do meu trabalho, eu não faria sentido nenhum. Você nunca vai agradar todo mundo? Nem Jesus Cristo agradou todo mundo? O ser humano mais incrível que parou sobre a terra não agradou todo mundo? Xandão vai agradar? E vou ficar dando atenção pra isso? Amor de Deus, né? É o básico da humanidade. E aí E aí E aí Tchau.